Não me encarar, eu escapo pela porta do sono, pela porta justamente da realidade, acordando. Eu acordei. Esse sonho ficou assim em mim, trabalhando, trabalhando, e de repente eu pensei, bem, ele é o começo de um conto. É um homem que sonha isto, aí entra já a minha personagem. Ele está no jardim como eu estava, ele não pode fazer nada, a morte vindo por detrás, e ele escapa acordando, ele acorda. E de repente, aí começa... Veja, Araquém, eu costumo partir da ficção para a realidade. Ou então, da realidade para a ficção. Esse processo é bastante variável. No caso, eu parti da realidade que era o sonho para a ficção. Então, esse sonho foi uma realidade, eu sonhei isto, o homem estava nesse jardim. Agora, e o resto depois? Eu tinha que continuar, eu sei que tinha que continuar. Então, continuaria assim. Ele acorda e de repente, ele acordado, entra outra vez no jardim do sonho. E a morte por detrás, e a morte por detrás, tudo igual, a morte vem vindo. Agora, ele está acordado. Ele não pode escapar da morte acordando. Então, o que ele pensa? Eu vou agora, eu vou acordar. Acordado, já estou. Eu agora vou escapar da morte dormindo. Eu vou dormir. Fecha os olhos e dorme. Quando ele é tocado no ombro, ele dorme. Quer dizer, evidentemente, aí ele entra na morte. Quer dizer, esse sonho, por exemplo, foi a... Ih, tem uma opção de variações, porque aí, então, essas coisas, eu também não sei explicar. Mas, de qualquer maneira, a base desse conto foi esse sonho. Então, algumas origens são bem do sonho. E o processo físico da escritora, Lígia? Você escreve, reescreve, toma notas, escreve à mão, à máquina. Como é que é? Bem, Herakim, a primeira, a primeiro... Bom, vamos lá. Eu... Eu deixo a ideia ir amadurecendo, assim. A comparação é muito óbvia, mas é esta mesmo. Como um fruto vai amadurecendo. Vai amadurecendo até o instante em que você põe assim a mão e a laranja cai, assim, amarela, linda, madura, pronta. De um certo modo, acontece isso também comigo. Eu deixo a ideia irindo. Às vezes, estou falando com pessoas. Às vezes, estou... Eu sou duas, sabe? Eu sou duas. Eu sou a social e a outra. A social é aquela que tal. A social é social. E a outra é a outra. Então, muitas vezes, a outra está e aí dá uma certa aflição, porque, então, é impossível que a outra seja dominada, mas ela interfere, por exemplo, numa festa, numa reunião, num lugar mais difícil do mundo. A outra vem, quer dizer, a escritora vem e se instala e interfere. Então, eu fico conversando com as pessoas, mas eu não estou ouvindo o que as pessoas estão dizendo. Eu também não sei o que eu estou dizendo. É um processo meio louco, mas é isso que acontece, porque aquela ideia, de repente, vem e continua, continua. Ela está em processo de amadurecimento e ela pede vez e eu dou vez a ela. Então, as coisas em redor vão ficando em outro plano. E a outra, então, que é a escritora, que é... As duas são verdadeiras. Eu também sou esta pessoa social que gosta da vida, que gosta das pessoas, que gosta dos bichos, que gosta de nadar, de andar, de olhar para o céu, de cheirar uma flor, de ver uma borboleta. As duas são verdadeiras. Mas, quando a outra, a escritora vem e se instala, então, é difícil fazer com que ela saia. Ela está ali. Então, nesses instantes, com dificuldade, eu deixo que a ideia vá se desenvolvendo, aquele fluxo, aquele fluxo que vai seguindo como um rio, o seu curso. Aí, quando eu chego em casa, ou então, se eu já estou em casa, eu, então, depressa, eu tomo nota daquilo que... Para que não esfrie aquela novidade, digamos, que aconteceu há pouco. Então, se eu estou em casa, então, melhor ainda. Mas, sempre, aí entra o processo. A primeira vez, eu escrevo numa letra que nem eu consigo acompanhar. Aquela letra que vai, o pensamento vai em frente. É muito bonito, é como um galope. Eu monto no meu cavalo e saio desembestado. É verdade isto. É verdade. É um galope. Depois, então, é que vem a parte lúcida, a parte do freio da rédea. Aí, eu seguro, aí, então, vem o artesanato. Eu faço e refaço. Eu corto, eu podo, eu rasgo. Não é como eu quero. Aí, é a paciência. É a paciência. Não destituída de humildade. Eu sou uma insatisfeita. Eu tenho mil demônios da insatisfação nesse processo segundo, que é o processo, justamente, digamos, da própria realização do texto. Eu estou escrevendo. Eu não estou satisfeita. Não é esta palavra que eu queria. Não é esta imagem. Esta imagem não me agrada. A palavra está fácil demais. A linguagem ficou fácil. Eu já sei escrever. Eu sei escrever. Há muito tempo que eu escrevo. Eu não quero escrever com facilidade. Eu quero que a linguagem me sirva. me sirva, mas de uma maneira única, de uma maneira rara. Como se eu não soubesse escrever e aquela fosse a primeira vez que eu estou escrevendo. Então, eu estou escrevendo pela primeira vez. Eu quero que essa ideia tenha uma forma única. E não uma forma habitual. Vocês estão compreendendo? É isto. A última pergunta, Leija, já é um lugar comum. Na sua opinião, qual a missão social do escritor? O escritor, como testemunha de um tempo, de uma sociedade, como testemunha e participante dessa sociedade, desse tempo, ele tem que apontar todas as coisas erradas que ele, porventura, veja. E, ao mesmo tempo, tentar conhecer a si mesmo, conhecendo o outro. Conhecendo o outro, se aproximar ao máximo de si próprio. É uma viagem dentro de si mesmo, que ele faz o tempo todo, descendo, descendo. E nessa tentativa de conhecer a si próprio, e conhecendo a si próprio, se aproximar do outro, e o próximo, estender para este outro, a sua palavra, que seria como uma ponte. Uma ponte. Através dessa ponte, o próximo chega até ele. Sem premeditação, veja bem. Sem cálculo, eu creio que o escritor pode ajudar ao seu próximo na sua luta, no seu sofrimento, na sua alegria, na sua esperança. Você pode...